Olá, direto da Expert 2019, mais um Elevam Convida, agora com Alexandre Silvério, da ZQuest, uma das maiores gestoras do país, uma grande figura que vem trazer um pouquinho de uma visão marginalmente otimista para o cenário de Bolsa Brasileira. Silvério, obrigado por estar aqui e conta um pouquinho rapidamente da gestora, eu já vou começar a te provocar. Obrigado pela tua presença. Bom, Deodato, é um prazer muito, muito grande para mim, sou um fã da Eleven, tenho lido vários reports de vocês, tenho certeza que vocês estão mudando um pouco essa relação de análise de investimentos no Brasil e tenho certeza que vocês ainda vão fazer muito pelo mercado e pelos clientes, que cada vez mais vão procurar entender, aprender e parabéns pelo teu trabalho. Bom, a ZQuest é uma gestora independente que já tem 18 anos de história, a gente hoje administra quase 19 bilhões de reais em quatro estratégias. A estratégia de renda variável, que é a principal estratégia que eu me dedico, tem 6 bilhões de reais sob gestão. A estratégia multimercado macro e renda fixa, que tem quase 3 bilhões de reais. A estratégia de crédito, que cresceu bastante nos últimos anos e que a gente tem quase 9 bilhões de reais. E, finalmente, a estratégia de arbitragem, que tem em torno de 1 bilhão de reais. Ontem eu estive lá na ZQuest com o Laurence, batendo um papo sobre os fundos de crédito, sobre o LUT, sobre o Altro, como é que está tudo andando. Então, as pessoas já sabem um pouco dessa visão. Agora, vamos falar de Bolsa. A Bolsa pulsa aqui na Expert, é impressionante. A cada dez perguntas que eu recebo das pessoas, eu acho que sete são de Bolsa, duas de cenário internacional e uma da reforma da Previdência. Então, como é que está a tua cabeça? Como é que a gestora está olhando? Em que momento vocês acham que a gente está do ciclo para que o investidor entenda para onde vai a Bolsa? Ontem, quando eu cheguei aqui, me fizeram uma pergunta. A pessoa virou para mim e falou assim, eu não vou perguntar se a Bolsa vai subir ou vai cair, porque eu já sei que vai subir. Isso me preocupa. Mas a Bolsa está barata? A Bolsa tem fundamento para subir? E eu acho que essa é a grande pergunta. Nesse ambiente que a gente está vivendo, de juros baixos, de busca por ativos de risco, é natural que esse interesse por Bolsa venha crescendo e eu acho que ainda vai continuar crescendo ao longo dos próximos meses e talvez anos. Acho que o nosso papel como gestor, como investidor, é tentar entender se a Bolsa vai subir por bons motivos. E nesse aspecto, nós da ZQuest estamos extremamente otimistas. A gente olha para a Bolsa no Brasil de duas formas. A gente tem uma combinação de análise macroeconômica e microeconômica, que são os fundamentos da empresa. Costumo dizer que, no final, o que realmente importa são os resultados que as empresas produzem. Mas é... Segue o lucro, né? Segue o lucro, exatamente. Agora, é inegável que o cenário macro, principalmente numa economia como a brasileira, também é muito importante para a gente, ao olhar a perspectiva de lucro das companhias, entenda para onde a economia está indo e como isso vai impactar. E nesse sentido, eu que faço isso há 25 anos, não me lembro, honestamente, de um momento em que o cenário macro estivesse tão preparado para começar a melhorar, ou seja, o PIB a gente sabe, tem tido revisões para baixo recentemente. Mas eu costumo dizer que três grandes problemas do Brasil nas últimas décadas estão sendo endereçados. Há mais tempo, durante o Plano Real, a gente endereçou a inflação. Durante os anos 2000, a gente endereçou o grande problema de contas externas, ou seja, criamos reservas internacionais que garantem uma credibilidade externa em relação à nossa moeda. E agora a reforma da Previdência endereça uma parte do problema fiscal, que era o último problema macro. Nós temos vários outros problemas de produtividade, de educação, de infraestrutura, mas esses problemas macros estão sendo endereçados. E do lado micro, que eu acho então que é a parte mais importante para entender para onde vão os lucros, eu vejo uma situação também muito favorável. As empresas brasileiras nunca estiveram tão desalavancadas, as empresas em Bolsa no Brasil. O nível de desalavancagem que tanto a taxa de juros mais baixa gerou, mas também a melhora de geração de caixa das companhias nos últimos três, quatro anos... Houve muito grande eficiência. Muito. Exatamente. As companhias que estão na Bolsa brasileira ganharam mercado ao longo dos últimos... Market share ao longo dos últimos anos, se prepararam durante a crise, reduzindo tanto produção e, infelizmente, claro, reduzindo também sua força de trabalho, mas isso deixa prontas para que, a partir do momento que a economia começa a melhorar, e a gente acredita que, entre o segundo semestre desse ano e o início do ano que vem, após a aprovação da reforma da Previdência, continuar a idade da agenda positiva que o governo tem implementado, a economia vai começar a recuperar. E vai pegar as companhias leves nos seus balanços, com baixa dívida e com uma alavancagem operacional espetacular. Ou seja, enquanto o PIB cresce pouco, o lucro das companhias brasileiras cresce bastante. A gente tem uma previsão de que, nos próximos três anos, na média da Bolsa, a gente vai ter um crescimento de lucro para as companhias de 20%. Vão ter companhias que vão crescer 40%, 50%, outras que vão crescer menos. E aí é o nosso trabalho como gestor, identificar essas melhores oportunidades. Mas, quando a gente olha para a Bolsa hoje, essa combinação poderosa de macro melhorando, juros baixos e empresas prontas para gerar ainda mais lucro ao longo dos anos, me faz crer que a Bolsa, não é que a Bolsa vai subir, a Bolsa vai subir e tem um bom fundamento por trás. E aqui, jogando uma última pimenta, há mais 103 mil pontos, é topo histórico. Bolsa dolarizada está longe, o Bovespa dolarizado está longe do topo histórico e o gringo continua atrás da moita. Ou seja, a gente veio aqui sozinho. Viemos até os 103 mil pontos sozinho. Daí pode vir um impulso, uma vez que o gringo é tão habituado a olhar para o lucro e a Bolsa para ele conta em dólar, daí pode vir um pouco dessa turbina que você está falando? Sem dúvida. É aquilo que você falou, a Bolsa ainda está subindo sem o estrangeiro. Eu acho que o estrangeiro aguarda. Vamos só lembrar, entre 2013, 2014, 2015, a Bolsa brasileira viveu o que a gente chama de inverno nuclear na Zé Quest. Uma deterioração de margem, uma deterioração de fundamento econômico e o estrangeiro se retraiu muito. Nesse momento, o estrangeiro está aguardando algumas coisas. A reforma da Previdência é o principal? Eu diria que é importante, mas eu acho que quando a atividade começar a melhorar e ficar mais claro para o estrangeiro, essa visibilidade de melhora de lucro das companhias, ele vai voltar. Mas nesse ponto, eu acho que o investidor local ainda também está muito pouco habituado e alocado em Bolsa. Então, essas duas forças, o investidor estrangeiro, que está muito próximo, na minha opinião, a mudar um pouco a cabeça dos últimos anos em relação ao Brasil e voltar a investir em Bolsa. E o investidor local, que até por uma necessidade de um juro muito baixo, a gente acha que a Selic vai cair ainda mais. A gente vai ter uma realidade de juros reais como a gente nunca viu. E essa combinação vai trazer muito fluxo. E voltando para a história do valuation, do fundamento, o fato da gente estar ainda atrasado da Bolsa em dólar, da Bolsa em relação aos juros, a gente também está atrasado, na minha opinião, da Bolsa em relação aos lucros. Porque se a gente olhar num horizonte de 20 anos, quando a gente olha o agregado da Bolsa, quando a gente olha a relação preço-lucro, que é uma coisa que todos os analistas gostam muito de olhar, a gente está praticamente na média histórica. E com lucros deprimidos. E com lucros deprimidos. Então, assim, quando eu percebo esse cenário modificado que a gente tem olhando para frente, de juros baixos por mais tempo, de uma economia mais arrumada, preparada para endereçar temas como reforma tributária, diminuição do tamanho do Estado, a gente requer um prêmio, na minha opinião. Então, assim, antes de discutir se a Bolsa hoje está barata ou está no preço justo, eu acho que a Bolsa ainda vai ficar muito cara quando eu olho dois anos para frente, por exemplo. Ou seja, eu estou muito otimista. Antes de agradecer e finalizar, eu queria dizer o seguinte, que nessa linha que o Silveiro está falando, eu trabalho muito com o meu time de equity, o que quem estuda valuation chama de análise de sensibilidade. E quando a gente pega toda a visão do nosso time macro, que é bastante construtiva, o nosso time de macro tem feito um trabalho muito bacana, eu estou aí há três anos e pouco dentro do Banco Central, discutindo política monetária com ele, isso ajuda bastante a gente a ter visibilidade. Ontem o Roberto Campos estava falando sobre a agenda micro, que é uma agenda espetacular e que voa abaixo do radar, o que é ótimo, porque ninguém atrapalha. Quando a gente puxa isso em exercício de análise de sensibilidade, para onde podem ir os preços, pensando em target, o investidor gosta muito de olhar para a ação e dizer qual é o preço-alvo. A gente pode viver uma realidade em que, bateu o preço-alvo, você sobe o preço-alvo. Porque é um de-risk, é uma queda no prêmio de risco muito grande, ou seja, as taxas de desconto podem despencar, e aí você tem um crescimento potencial por fundamento gigantesco, só para corroborar e para finalizar a tese do Silveiro. Silveiro, muito obrigado, grande prazer ter você com a gente. Já já a gente volta com outro Elevam com Vida. Um abração. Tchau.